Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês amigos? Galera, hoje vamos falar de um assunto seguinte, dá para ganhar dinheiro com propriedade extremamente pequena? Porque o que é uma propriedade pequena? Depende do que você quer. Se você vai criar gado de leite de corte, uma propriedade de 1 hectare, que aqui na minha cidade são 10 mil metros, é pouco. 3 hectares é pouco, 5 hectares é pouco, 50 mil metros é pouco, você vai ter que alugar passo, se tiver passo de vizinho para alugar fica difícil. E às vezes para alugar passo não compensa, mas existem algumas atividades que você pode estar desenvolvendo, tá bom? Por exemplo, tem gente que faz um ranário, o que é um ranário? É uma criação de rãs, são pequenos espaços que você consegue criar rãs. Você tem que conseguir as matrizes, as boas, as matrizes melhores, para você estar criando rã ali no seu ranário e vender, né? A carne de rã, ela tem um preço bom no mercado de venda, né? São as rãs, que é chamada, muita gente chama de rã toro, mas eu não sei direito, eu não sou do ramo de rã. Mas é uma rã bem grande, pessoal, as matrizes criam muito, tá? Então, muita gente cria rã em alguns lugares, mas você tem que ver se tem mercado. Restaurantes na minha cidade, que tem peixaria que faz rã para você comer. Acho que tem umas duas ou três que faz. Tem gente que gosta de comer rã, né? No varejo, você pode montar um grupo aí de WhatsApp, por exemplo, de pessoas que gostam de comprar carne de rã. Meu pai, um que há pouco tempo comprou 70 rãs, né? Então, aí, dando um momento de abate, você já tem cliente para vender também e direto para o consumidor, você consegue um preço melhor. Melhor do que de um restaurante ou de um revendedor, né? Então, rã ocupa muito pouco espaço. Dá para criar em chacrinha de mil metros quadrados aí. Ideal você fazer mais a chacra for comprida, você vai longe da sua casa. Mas dá para fazer, tá bom? Você pode estar criando coelhos gigantes de flandlers, tá? São coelhos enormes mesmo, alemões, que as pessoas criam. Nem é para abate, para comer. Eu não sei se a carne é boa, igual dos outros coelhos. Mas é vendido normalmente para decoração de pequenas chacas, sítio. Pessoa tem criança, faz um cercadinho, bota alguns coelhos daquele grande, solta no jardim, solta no sítio. Então, vende bastante. Na minha cidade tem criação, coelhos gigantes de flandlers ou flandlers, são coelhos alemões, tá? Você pode estar, se uma propriedade for pequena, você não quiser fazer igual a gente, fizemos um pomar grande, dá para você fazer uma horta enorme. Se você for, por exemplo, aposentado, às vezes você não depende daquele ramo para se sustentar, né? Porque aí realmente tem que ser uma coisa muito grande. Ou se você não é aposentado, você tem uma renda fixa na cidade, tem uma casa, lugar, apartamento e dá para você viver. Em vez de você começar fazendo um pomar, você separa um cantinho para alguns futistas e deixa aí 80% do seu terreno, de mil, mil e quinhentos metros quadrados, dois mil metros, para fazer hortas. Também dá, o retorno é rápido, tá? Você pode estar, pessoal, porco eu não aconselho, porque hoje porco está de graça, está dando prejuízo. Comodities são coisas que você não tem controle do preço, é regulado por outro mercado. Carne de boi, caiu o preço, né? Soja, milho, porco, frango de granja, não aconselho porque são commodities, você não é você que põe o preço do seu produto, tá bom? Então, hora da lucro, hora da prejuízo. Então, não aconselho em uma propriedade pequena, tem que aproveitar o seu espaço para outras coisas. Então, e nem dá para plantar soja, criar gado, né? Mas eu estou dizendo assim, você criar alguma coisa que você é que regula o preço. Segundo, aves exóticas, galera. Aves exóticas têm crescido muito à procura no Brasil. Os nossos marrequinhos de pompom estão incluídos nas aves exóticas, né? São lindos. Inclusive, estão com 10 ovos ali, tá? 10 ovos. E aí, o que que acontece, meus amigos? Inclusive, você pode estar criando marreco de pompom, ganso, ganso, galo, chá bonagazaki, que eu vou filmar de um criatório aqui, mulher, fica atento, você vê lindo, né? Do seu ar lindo. E aqueles galinhos assim, né? Que o rabo deles faz assim, vai lá para o cima da cabeça, lindo, pezinho baixinho, curtinho. Raça selecionada, né? Só animais selecionados não misturam as raças. É bem interessante. E é fácil vender esses animais, tá? Aproximadamente na internet. Então, eu estou dizendo aqui, pessoal, você pode ter uma criação pequena. Se você tem água caindo de mina em abundância, peixe, camarão. Mas muito cuidado com esses animais sensíveis. Camarão muito sensível, né? E alguns peixes. Pode estar criando peixe ornamental, né? Você precisa, talvez, de um espaço menor do que peixe de corte, né? Você pode estar fazendo uma floricultura, né? Separando aí boa parte da sua chaca. Uma parte aberta, uma parte com sombrito, outra parte coberta. Porque tem planta de todo jeito. As novas mudas têm que ficar mais na sombra, né? Então, você pode estar fazendo uma floricultura. Criando um Instagram. Fazendo uma propaganda. Um Facebook espalhando para todo mundo. Adicionando todo mundo no seu Instagram aí. E estar fazendo postagens diárias, né? Das suas flores. Suas mudas de frutíferas. Suas plantas que você tem. Funciona. E você também vende, tá? Outra coisa. Que uma hora eu vou fazer aqui, quando eu tiver mais tempo também. Esterco curtido, galera. Ajuda, né? Você não vai ver só disso. Várias coisas, mas ser curtido ajuda. Por exemplo, você tem tempo para estar curtindo esterco? A gente é porque tem pouco. Estamos até em falta aqui para o nosso pomar, né? E breve vai sair ali. A horta vai precisar de muito esterco. Porque a terra aqui é muito ruim, tá? Então, assim. Mas você pode. Quantas pessoas hoje têm plantas em apartamento, em vaso, em sacada de apartamento. Ou até dentro de casa, algumas plantas de sombra. Ou casas, quintais. As pessoas não têm tempo de ficar indo em roça. Pegar esterco, trazer no carro, curtir aquilo. E peneirar. Você vai cobrar pelo seu trabalho. Você pode fazer embalagem de, por exemplo, 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos e 20 quilos. Embalagens plásticas. Você compra aquele seladorzinho. Então, você pode estar vendendo, tá? Aqui, provavelmente, daqui a um tempo, daqui a um ano ou menos, nós, talvez, vamos comercializar, tá? Esterco de vaca curtido, sequinho, já em pozinho, encuado, tá? Embaladinho aqui, pacote de, talvez, 2, 5, 10 quilos. Vamos ver aí, tá bom? Estou pensando nisso. Para tentar criar uma renda para aqui. Porque, por enquanto, a gente só tem despesa de trabalho, né? Mas, graças a Deus, a gente ama o que a gente faz. Você pode estar criando frango de granja. Tem saída boa também, tá, pessoal? Frango de granja. De granja não, pessoal. Frango caipira. De granja não vai compensar para você. Você não vai concorrer, conseguir concorrer com os grandes criadores sem chance. Frango de granja. Na minha cidade tem muita procura. Se eu tivesse tempo e espaço e tempo aqui, né? Eu faria um galpão maior, aquele sisteminha Embrapa, que é bem bom. E eu estaria comercializando ovos caipiras, que tem um preço bem maior que ovos de granja. E frango de granja para corte. Eu deixaria todas as fêmeas botarem, entrar no choco, chocar. E tinha ali o espaço para os pintinhos no ovo, que é o chamado pinteiro, né? E tem várias divisórias. Tem que aprender direitinho. Mas dá também, tá? Tanto vender ovos, como vender os pintinhos caipira, como vender galinha caipira batida, galo. Dá também em pequenos espaços, tá? Você pode estar também... Por exemplo, se você tem um terreno de dois mil metros, talvez você consiga, não sei, criar algumas poucas, né? Porque o problema é pasto, né? Às vezes seu vizinho não usa, igual aqui o pessoal põe, né? Você pode estar criando cabra para vender leite de cabra. Tem mercado para leite de cabra, né? Você pode estar criando carneiro para estar vendendo carneirinhos. Muita gente está decorando, a gente tem vontade de ter um carneiro aqui futuramente. E também você vende para chacas, para decorar sítios, chacas e fazendas. Como você vende leite de cabra, que tem boa saída também, tá? É bem interessante. Existe queijo de leite de cabra. Então você cria em pequenos espaços. Você tem marrecos, patos, várias aves, né? Inclusive pavão, ovo de pavão é caro. Um filhote de pavão cria em pequenos espaços. Pavão também, tá? Você pode estar criando pavão. Também aquele fazão, que é uma árvore extremamente exótica. Tem vários tipos de fazões. Você pode estar criando, tá? E nesses locais pequenos. Inclusive aqui dá, né? Quem sabe dia da manhã a gente faz aqui, né? Uma estrutura e vira um criatório de árvores. Eu penso talvez nisso também. Então existem várias maneiras de você estar trabalhando. E ganha dinheiro. Se você tem um talento especial de fazer algum tipo de artesanato, você tem espaço, tem madeira em abundância, você pode estar fazendo, né? Você pode estar criando um canal no YouTube igual a gente. Ainda não dá retorno. Vez ou outra, pinha uma merrequinha muito pequena. Se eu for ver, financeiramente não compensa. Dá mais trabalho e despesa. Mas a gente está na esperança. E se você deixar comentário longo aqui, fizer esse favor de nos ajudar, o canal vai crescer com certeza. A gente vai investir, vai investir no canal. Eu quero filmar tanta coisa aqui. Eu preciso de uma GoPro, mas é dois mil e tanto. Mais acessórios, mas fica mais de três mil. A gente não tem computador ainda para editar direito, fazer as coisas. A gente quer melhorar o canal para vocês. Quero poder filmar coisa fora, mas tudo tem gasto. Filmar sítios, fazendas, outras coisas legais. Mas eu preciso que vocês nos ajudem. Então, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo agora para não ficar longo. Eu estou para não fazer vídeo longo, porque enche a memória do celular. Eu não consigo editar para postar, tá bom? Vamos, talvez, daqui uns dias, breve, ter a segunda parte de coisas, atividades que trazem remuneração para pequenas chacas. Inclusive, um canal no YouTube pode ser que dê certo também. Está muito difícil, muito difícil. Quase impossível para quem começa hoje. Eu comecei tarde, também está difícil. Mas nada é impossível, né, pessoal? Dependendo do seu empenho, se você tiver paciência. Mas existem várias maneiras de você estar gerando renda aí para a sua pequena propriedade, a partir de mil metros, dois mil metros. Quanto mais espaço, maior aumenta a gama de ramo, de variedade de você estar trabalhando a sua chácara. Eu tenho intenção, sim, de um dia tornar essa chácara pelo menos sustentar ou dar algum lucro, né? No momento, não temos tempo, não temos dinheiro para investir, mas eu tenho sem vontade de investir em alguma coisa aqui. Talvez um aviário, um criatório de aves exóticas, tenho muita vontade, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, faz um favor, deixa um like e um comentário longo. Ajuda a gente a agradecer a todo mundo que tem deixado comentário no canal. Você é a razão desse canal existir ainda. Por favor, indique, compartilhe aqui o linkzinho no seu Facebook, aí no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, nas redes sociais. Ajuda a gente a compartilhar nosso conteúdo. Fala do nosso canal, para os seus amigos, parentes. Divulga, ajuda a gente, tá bom? E deixa o comentário. Valeu, qualquer dúvida, qualquer sugestão também de coisas que você pode estar fazendo em uma pequena propriedade para gerar renda, deixa o comentário aqui embaixo que pode virar conteúdo para os próximos vídeos, a parte 2 de renda que você pode ter em pequenas propriedades, tá bom? Aqui, pessoal, nós não temos renda. Por quê? Nós não planejamos isso, não foi projetado para isso. A nossa ideia foi mesmo ter a nossa casinha aqui. Eu vou dar um giro aqui, quem não conhece, né? Graças a Deus está chegando um monte de gente boa. Ali vai nascer um jardim breve, atrás da casa ali uma área de churrasco, fizemos um banheirinho, uma ducha, um fogãozinho além ali, tá? Vai sair uma pequena horta ali. E aqui a gente tem um pomar com 24 variedades fotíferas. Vamos plantar uma outra talvez esses dias. Talvez eu vou desplantar uma ou duas. E aqui o nosso galinheiro, nossa varandinha, então é o nosso pequeno terreno. Ali vai sair um jardim também na frente com um pergolado bonito, quem sabe, daqui a um tempo. Mas não foi planejado. Sempre parece ser uma casa mesmo com pomar, fogão além, a ducha, isso aí. Mas eu ainda consigo fazer alguma coisa aqui pequena que ocupe pouco espaço e talvez a gente faça, tá bom? Mas se você começar do zero, pense bem o que você quer. Se você quer um sítio com pomar, se você quer criar animais, pássaros exóticos, aves exóticas ou outro tipo de animal, você já tem que projetar o espaço para isso, tá bom? Fiquem todos com Deus. Valeu, um abraço. E não esquece de comentar o documentário e fui.